Olá, boa tarde no Brasil, boa noite em Portugal. É verdade que o meu teste deu positivo, também é verdade que eu sinto-me normal. Hoje sinto exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois anos atrás, três, quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhum, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena, quero agradecer o carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista a minha situação que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Um grande beijo para vocês todos e eu estou muito confiante. Um beijo.